A estudante Maria Eduarda tem 19 anos e é moradora do Morro do Mocotó, no centro de Florianópolis. Ela está entre os 22 novos estagiários do programa Antonieta de Barros. O coração está meu, é uma oportunidade boa, é que eu vou ter bastante conhecimento, experiência. E é isso, já era a terceira vez que eu estava tentando, não pensei em desistir e agora eu estou aqui. Criado há 15 anos pela Assembleia Legislativa, o PAB, Programa Antonieta de Barros, oferece estágio remunerado em diferentes setores do Parlamento. O público-alvo são jovens estudantes de baixa renda, que vão receber bolsa, vale-transporte e vale-alimentação para trabalhar no Parlamento durante um ano, prorrogável por mais um. Os jovens serão capacitados e treinados para que daqui a 30 dias eles venham a trabalhar nos setores administrativos da casa. Desde que o PAB foi criado, mais de 400 jovens já participaram do programa de estágio remunerado. O estudante Anderson, de 22 anos, é um deles. Há quase dois anos ele trabalha na gráfica do Parlamento, sem faltar nenhum dia. Não falta porque eu levo como compromisso, né? Isso aí vai ser bom para mim e eu levo muito a sério o serviço que eles estão me dando. O deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, participou da cerimônia em que os novos estagiários foram recebidos. É um programa maravilhoso de inclusão, as experiências são ótimas e dá iniciação àquelas pessoas que precisam ter um primeiro encaminhamento, conhecer, se relacionar, aprender. Eu acho que a Assembleia cumpre um papel social importante através do programa. A Assembleia Cumpre, participou da Cumpre, participou da Cumpre, participou da Cumpre.